Música Amor Nessas prazes saudades A sorridão traz um beijo Sem sorrisos Sem amor No teu beijo Sua presença me exige Tudo é bonito em você Eu sou o amor Sua presença me exige Sem amor Só seja o amor Cuida de mim Que cuida de mim Que vida é assim Estou só Como só Como só Como só